Retornei para cantar em 2023 Pra cantar para voar, hoje é a segunda vez E trouxe o melhor poeta que encontrei pra vocês Eu paro a agradar você e não pretendo esmorecer Não canta menos nem mais pra não subir nem descer Passo a fazer uma coisa que eu mais gosto de fazer Pra ninguém se arrepender com a ideia decidida Acelera o meu juízo, o meu verso é na medida Pra fazer a maior festa que eu já fiz na minha vida A cantiga é na medida, hoje com o filho da terra O nosso crânio trabalha, a nossa língua não é A onda paz predomina, se calam os canhões de guerra O vento frio da serra bate com a poesia De frente eu vejo um povo, mas assim com a ventania Para dar para vocês o grande show de cantos A noite está meio fria e a prata é animada O crânio a gente esquenta, a brisa passa gelada E com uma cantoria boa, hoje aqui não falta nada Vai ter festa tituada, improviso e tem repente Tem as canções que o peito machuca bem diferente Quem gosta de coisa boa vai se dar bem com a gente O primo diz o parente, marido diz a patroa O rapaz diz a mocinha e a moça diz o coroa Que enquanto eu viva sentado vai ter cantoria boa A nossa festa é boa, diferente e popular Eu subi a essa serra querendo improvisar Preparado pra cantar na força de Deus divino Já esquentei as turbinas do avião do destino Para eu seguir a carreira do catrapos do menino Nas curvas do meu destino eu também acho preciso Desde que eu estou no mundo forçando o meu juízo Pra quem gosta de repente isso é um paraíso Cantoria de improviso que o repente é a essência Eu só vou pedir adeus pra me dar mais resistência Pra fazer mais um trabalho pra minha sobrevivência Cada um na sua essência canta igualmente vi De manhã em pau dos ferros, ontem foi aracate Mas eu só me sinto bem quando eu canto aqui Estou ao lado de ti, ontem foi perto de Aurora Cedo foi em pau dos ferros e aqui estou agora E o cigano do repente pra parar no embargar Andando de mundo afora procurando o meu hino Na catedral do repente também vou bater no sino Eu sou igual andarilho nas estradas do destino Acompanhando o menino nesta casa de boa Meu corpo está resistente e meu juízo também está Forte da mesma maneira do troco do jatobá Quero alegra, boa e também sua amizade Porque hoje estou voltando a sua localidade Pra mim é grande motivo de sentir felicidade Os meus anos de idade e a força que o crânio tem Até minha experiência que de umas décadas vem Não é pra ser humilhado e nem pra humilhar ninguém Nossa festa vai além tendo alegria e vinda O público é muito bonito, a noite está muito linda A outra foi muito boa, essa é melhor A cantoria está linda e a plateia é reunida Acho que a nossa noite hoje não vai ser cumprida Porque tem uma cantiga das melhores dessa vida Estou voltando a guarida que me tornei quase filho A minha viola toco e também ando no trilho Eu pego estrelas do céu para aumentar nosso brilho Tirando a mão do gatilho, se afastando no escuro Vou me escorar em você, eu vou me encostar no seu muro Que a luz do seu amanhã ilumina meu futuro Não vou ficar no escuro de um ato diferente Mas vou cantar improviso com o meu motor da mente Para que a noite se passe pra quem gosta de rap Pedir ao onipotente o chefe do paraíso Eu vou mandejar a língua e eu vou forçar o juízo E a noite vai ser pequena pra caber tanto improviso Se depande no juízo, deixe que é o mesmo jeito Mas nossa mente não para, vai causando um grande efeito Pra quem gosta de repente, hoje irá ser perfeito Botei a língua no peito que eu chamo de instrumento Então daqui por diante eu vou ver se a força do vento Carrego em versos pesados que eu trouxe no pensamento Cada um com sentimento, com amor e emoção Cada verso que eu faço, eu boto na construção A alegria é tu viver e a paz do coração Bando gênio é expansão e pra não perder o estilo Eu venho é pra cantar mesmo e não é pra encangar grilo E o meu trabalho é esse, vou ter que fazer tranquilo Vou fazendo o meu estilo e disso eu vou além Procurando o valor que a nossa arte tem Do jeito que a séria é alta tenho que subir também Não é cantar o além e ar no rio, onde as do mar Eu mesmo estou sentado com o intuito de agradar Que não tem cantiga grande se o pessoal não gostar Hoje eu vim pra agradar em cada verso e sonora E se caso eu ter desgosto na casa que o povo mora Guardo o vinho na minha capa, me disperso e vou embora Cantar brilho da aurora e a lua cor de marfim Nego de fora, pau nele, existe um ditado assim Mas eu vou pedir por tudo que vocês não batam em mim Se nossa festa assim tem um ato mais cortês Você quase professou e usado o meu português Me enviar em trinta ou dez para agradar vocês Você vem mais uma vez, eu cheguei a vez primeira Enquanto eu tiver sentado vou garantir a cadeira Pra fazer juiz o dinheiro que eu vou levar na cadeira Uma festa de primeira que posso achar assim Com pureza de criança e perfume do jasmin Com uma dupla boa nada pode ser Gigante não é mirim, ouro não perde o pilete Apesar de alguns problemas na cabeça desse vale Mas Jesus vai me dar força e eu vou vencer o combate Cada um irá ser varte e dizer nesse momento É lembrar o seu passado, fere o seu sentimento E dar um olho mais distante no avião do pensamento Eu tiro do pensamento qualquer presente de grego Me uno com quem trabalha, me afasto de algum belego Eu sei que o caminho é longe, Deus me dá força e eu chego Fui cor aos olhos do jeito de nem ter medo da morte E agora eu vou me valer de muita fé e da sorte E até o gigante tomba quando o golpe é muito farde Não vou me valer da sorte, porém tenho que correr Toda batalha é pesada, só que pode acontecer Um milagre de esperança para um guerreiro vencer Eu vou tentar esquecer as coisas mais importantes E você daqui pra frente um dos mais ignorantes E desacreditar das coisas que eu acreditava Entre versos mais brilhantes hoje eu serei bem-vindo Porém o meu sentimento Porém o meu sentimento eu também tô transmitindo Para o coração falar o que ele está sentindo A altura do monte pindo esquecer de feita e raça E o poderio econômico tem vez que é uma desgraça Que passa cuspindo em cima e que tritura e que arraça Entre cidadinho e praça o sentimento é veloz Não ocultam meu direito, mas pode calar a voz São tristes realidades que a vida toma de nós Vou gritar em toda voz sem ter medo de ninguém Buscar fé que nunca tive e trazer força onde não tem Para reunir as coisas pra cantar e viver bem Mas quem nessa luta vem, algo no mundo é luz Como a vida é pesada, vou carregando uma cruz Que é no final de um túnel que se encontra luz Não sei qual a Gabu, Esporcagem, nem Gil Vicente Quem olha pra o meu semblante vê que está diferente Quem sabe se o melhor não me espera lá na frente Se a luta é diferente, tem um modo exemplar Se a carga é muito pesada, para um só carregar Mas como entrei na dança, agora o jeito é dançar Eu só prometo lutar com toda força de bicho Tem muita coisa sublime que a gente joga no lixo Tem hora que é covardia e tem outra que é só capricho Tem gente que é igual bicho e não nega o outro plano Não respeita a criança e nem mesmo o decano Que às vezes se esquece que também é ser humano Vou sair do desengano, vou me afastar da treva Não vou tombar com o Adão que enganado por leva Minha fé me leva em canto que o meu desano não leva Minha luz clareia a treva que está no pensamento Perante a cada um também tem um arco vento Para transmitir para o povo o que é meu sentimento Vou garantir o acento, o colegre e o festim Buscar as coisas melhores, esquecer do que é ruim Me doar mais cem por cento para quem gosta de mim E aqui a vida é assim e quem está no arredor Me esforço pra ser bom, vou derramar meu suor Todo dia é uma chance da gente nascer melhor O garim e o major que ficam me apoiando De vez em quando uma queda e a glória é de vez em quando A vida é feita de sonhos e eu vou me acabar sonhando Eu também sigo sonhando e também tenho um querer Como entrei na corrida, hoje eu tenho que correr Quem disputa uma eleição tem vontade de vencer Eu só não posso esquecer o que quis me maltratar Que quem me torce por perto lá ia que eu vou cantar E quem me torce de longe sem poder me abraçar Já que a noite é popular de rima e também bravura Se cada verso é doce igualmente a rapadura Nós também vamos fazer um grande show de cultura Na nossa literatura quero que a rima flutua Mesmo cantando na terra vou mandar daqui pra lua Esse meu bairro é um bem feito com a cantoria sua Sentindo o claro da lua em cada amigo eu dou um abraço Se não caber na terra eu vou mandar pra um espaço Pra o mundo ser pequeno pra cada verso que eu faço